Música Fala pessoal, sou o Filipe Castanhari e está começando mais um Curiosidades Nostálgicas Especial gravado diretamente do YouTube Space São Paulo com um cenário super especial criado pelo próprio Guilhermo Del Toro olha que coisa sensacional sim, toda criança cresce com alguns medos que são transportados para a sua vida adulta e é por isso que hoje iremos mostrar 13 coisas da nossa infância que ainda nos dão pesadelos eu tinha medo do Piu Piu, do desenho Piu Piu e Frajola é eu acho que eu vi um catinho como? Piu Piu? sim, vocês se lembram daquele episódio em que o Piu Piu acaba mergulhando em uma fórmula do Dr. Hyde cara, eu morria de medo do Piu Piu versão monstro puta que pariu você é um catinho muito mal meia TV Cultura era o lar de inúmeros programas educativos, não é verdade? como por exemplo o Rá-Tim-Bum, o precursor do Castelo Rá-Tim-Bum porém escondido dentro do Rá-Tim-Bum existe uma figura maligna uma figura perversa, uma figura careca Marcelo Tass com o professor Tibúrcio aquela porra dava muito medo sim, muitas crianças tinham pesadelos com sua famosa frase olá classe olá classe é melhor mudar de canal, não não, deixa aí que está interessante bem, já que falamos de Rá-Tim-Bum por que não citar o Castelo Rá-Tim-Bum com dois episódios muito escrotos o primeiro é aquele episódio do lobisomem você deve se lembrar muito bem e o foda desse episódio é que ninguém vê o lobo entrando no castelo e ainda a galera acha que é uma fantasia de carnaval isso dá muito medo porque ele pode matar todo mundo a qualquer momento e tem também aquele episódio em que o Dr. Victor se veste de monstro com um capacete, uma coisa bizarra uma capa roxa e ficou fazendo uns barulhos meio é, tipo isso meia os goonies foi um filme que fez muito sucesso aqui no Brasil o clássico de Steven Spielberg poderia parecer inofensivo se não fosse por um personagem o maldito deformado do Slott desgraçado Inúmeras crianças do mundo inteiro não quiseram mais ter bonecos em seus armários por causa de um cara Chuck boneco assassino me diga por que fazer um inofensivo brinquedo de criança ser possuído pelo espírito de um serial killer o que fez com que a infância de milhares de crianças fossem arruinadas pelo sentimento de medo na hora de brincar com um simples boneco que droga fala comigo de uma vez senão eu vou te jogar no fogo sua virou uma desgraçada eu vou te ensinar a não se meter comigo eu acredito que todo mundo aqui assistiu o filme A Múmia o clássico que fez muito sucesso o sucesso de 1999 parece um filme inofensivo, não é? não, não é existem inúmeras cenas daquele filme que me davam muito, mas muito medo que é isso? oh e aí e aí Além, é claro, do próprio Evil Tep Aquela múmia desgraçada E só para deixar marcada essa cena aqui É a que eu mais me borrava E é claro, quem é que não tinha medo de Edward Mãos de Tesoura? Não precisa se esconder de mim Eu sou o Peg Boggs Eu vendo cosméticos aqui no bairro E sou tão inofensiva quanto um pedaço de... Oh meu Deus Eu estou vendo que incomodei você Que estupidez é minha Eu já vou embora Não vá Tim Burton é conhecido pelo estilo dark de seus filmes, né? Bem, Edward Mãos de Tesoura foi um dos seus primeiros sucessos E conseguiu assustar muitas criancinhas Com aquele clima dark Aquelas trilhas sonoras bizarras E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se tem um programa da minha infância que eu morria de medo É o Linha Direta Porra, toda quinta-feira assisti aquela droga Que sempre trazia um caso escroto de assassinato, morte e sequestros Porra, aquilo dava muito medo Sem ter para onde fugir as pessoas entram em crime O calor chega a 700 graus sentidos Vocês aí já assistiram o punk A Levada da Breca? Sim, não, um seriado infantil inofensivo, não é? Não, não é Não sei se vocês se lembram, mas existe uma cena escrota nesse seriado Que é uma cena de uma caverna e aquilo é doentio Não sei como aprovaram aquele episódio, cara Que merda Por favor, devolva os meus amigos Eu quero todos de volta agora E vai ter Bum Bum É um seriado que eu também adorava assistir Porque eu gostava de passar medo Uma criança idiota E por mais que algumas cenas fossem meio mal feitas, né A maioria dos episódios eram até que ilegais E passavam um medo meio psicológico Era meio creepy, mas ao mesmo tempo assustava Então, quer ser um pestinha, não é, Zane? Hehehehehehe Bom, eu vou te mostrar então como é que nós fazemos Hehehehe Eu vou te mostrar então como é que nós fazemos E muitos porquê Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar Além disso, né? O jogo maldito que adorava dar sustos do nada em você, né? Tipo aquele bicho linguarudo quebrando a janela da sala de interrogatório do nada no Resident Evil 2. Ai, eu tenho uns pesadelos com aquilo até hoje. É claro que vocês assistiram Chaves, o seriado que trazia um tipo de humor não apelativo, piadas inteligentes e uma verdadeira obra de arte contemplada por todos até hoje. Mas nem tudo são flores. Existem alguns episódios do Chaves que davam muito medo, como aquele episódio do Satanás e a Bruxa do 71. É você, Satanás. Fora daqui! Espera um pouquinho que eu já vou servir o jantar. Um menino bem gordo. Já está aí! Outro gato! Outro episódio que dava muito medo é aquele que Chaves e Chiquinha tentam assistir um filme de terror. Entre Piripax e Água na Cara, eles acabam não terminando de ver o filme, mas a Chiquinha, né? Como era muito filha da puta, resolve assustar o Chaves e o Kiko. Esse episódio também dá um cagadinho. Quer dizer que não se assustou? Mas claro que não! Lembra-se que o professor Girafales nos disse que não devemos ter medo de fantasma? Já te disse pra tirar essa máscara. Cuidado! O abóbio entrou! Bem, falamos de Chaves, então também temos que falar de Chapolin. Eu! Puxou o Chapolin Colorado! Não contavam com minhas dúcias. É impossível não se lembrar do abominável Homem das Neves Seu Madruga com barba branca Chapolin, tem uma coisa sinistra lá fora Palma não, Priemos Cânico Socorro! Em outro episódio tenso era o roubo da múmia Vocês se lembram dele? Está ocupado E por último episódio A Casa Dada Não se contam os fantasmas Eu não sei o que tem com esse episódio Mas ele é muito mais creepy do que todos os outros É uma pegada muito dark, cara Dava muito medo Mamãe! Mamãe! Não, isso não é nada Agora há pouco eu estava aqui nesse sofá E no canto estava um esqueleto como este Entendeu? Isso aí pessoal, esse foi o Curiosidades Nostálgicas Especial aqui no YouTube Space Que é um cenário maravilhoso de terror Muito legal Se você gostou, clique no gostei Adicione aos favoritos Compartilhe no Facebook E se inscreva aqui no canal Caso você ainda não esteja inscrito Não se esqueça de assistir o nosso último Curiosidades Nostálgicas Onde falamos de Dragon Ball Aqui Várias coisas que você não sabia sobre Dragon Ball Clique aqui Para ir para o vídeo E acabou Só clicar Obrigado